O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, conheceu o ônibus elétrico 100% produzido aqui no Brasil e que poderá futuramente ser utilizado no transporte coletivo. Segundo o governo federal, a tecnologia, além de auxiliar na preservação do meio ambiente, ainda pode ajudar a reduzir o custo do transporte de massa, deixando as passagens mais baratas. A tecnologia de bilhetagem eletrônica foi desenvolvida por uma empresa brasileira e vem sendo testada desde janeiro deste ano na cidade de São Carlos, em São Paulo. Funciona assim, o passageiro instala um app no celular, se cadastra e na hora de passar na roleta, o pagamento é automático. Pode ser via desconto ou créditos pré-adquiridos ou conta bancária. A identificação do usuário é feita via reconhecimento facial ou QR Code. Tais como um todo, muito mais segurança para as empresas porque reduz o dinheiro a bordo, além de trazer ainda mais compliance e transparência para as empresas também. A ideia aqui era mostrar a capacidade que a indústria nacional tem para investir em tecnologia, para trazer o que há de melhor no mundo para ser produzido aqui no Brasil. O sistema funciona integrado com o aplicativo Caixa Tem e futuramente poderá atender os beneficiários do Vale Transporte Social, novo programa de crédito de passagens a pessoas de baixa renda do governo federal, atualmente em discussão no Ministério do Desenvolvimento Regional. Tecnologia verde, transporte de massa, transporte urbano de massa, quer dizer, transporte público agora, buscando justamente baratear o custo. O presidente Jair Bolsonaro e ministros foram convidados a conhecer a novidade. Eles embarcaram em um ônibus equipado com um novo sistema e fizeram o trajeto do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto. O presidente chegou até mesmo a dirigir o veículo, apresentado pela empresa Marco Polo como o primeiro ônibus elétrico 100% produzido no país. Tem tudo para dar certo, preços combustíveis tão altos no Brasil e isso aqui vem então para nos ajudar e muito na preservação do nosso mundo, do nosso meio ambiente.